Pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo, essa é mais uma aula do nosso módulo de robôs de investimentos, e nessa aula a gente vai trocar uma ideia sobre como testar uma estratégia. Primeiro eu vou falar como testar e depois como otimizar uma estratégia, tá bom? Lembrando, pessoal, que a parte de otimizar estratégia, eu vou dar um adentro, que depois, no final de tudo, tem que ser um módulo só disso, porque realmente vão ser aulas extensas, porque tem muito detalhe, bastante, mas já vai dar para você ter uma boa noção na aula de hoje. Enfim, como que a gente testa um robô? A gente precisa ter alguns parâmetros, né? Inclusive, hoje o resultado é 1.783 com os robôs, tá bom? Esse ganhou 760, esse 920 e esse 110. Esse aqui, ele só está com um filtrinho de notícia aqui, né? Está vendo? Agora 11 horas teve uma notícia, essa linha vermelha aqui significa notícia 3 touros, essa aqui notícia de 1 touro e uma linha azul é notícia de 2 touros, tá? Então, o nosso robô, a gente está instalando essa otimização agora. Então, mas hoje, ó, 1.780 com robôs. Então, vou ensinar vocês na aula de hoje como testar um robô, né? Vou só fechar todas essas abas aqui para não carregar. Pronto. Aqui, ó, a gente tem os nossos robôs, né? Vou deixar aqui de lado, fica melhor. Pronto. Quando eu falo em testar um robô, significa que a gente vai fazer um backtest, né? Não é testar um robô na conta aqui no gráfico, assim como o meu está inserido aqui, tá bom? Não, não é. É realmente testar um robô, fazer um backtest. O que é um backtest? Eu quero saber como que foi os últimos anos com a configuração do meu robô, né? Como que eu faço isso? Isso é muito simples, né? Eu vou só salvar esse E.A. aqui, pera aí. Salvei já. E vamos lá, né? O que a gente faz para fazer um backtest? O primeiro de tudo, você precisa salvar o arquivo do robô que a pessoa te mandou. Por exemplo, eu vou te enviar um robô, né? Inclusive, se você for, no caso, aluno, alguma coisa do tipo, eu posso gerar uma licença para você testar. Tem que ser aluno ou algum outro cliente da nossa plataforma, tá? Porque aí você consegue fazer em tempo real aqui comigo, enfim, testando o robô, tá ok? Então, vamos lá. Se você vai testar um robô, o primeiro ponto é colocar ele nessa pasta aqui. Então, como que a gente faz isso, né? No caso, eu já estou com o meu robô aqui, né? Tá vendo? Fora que eu tenho em versão 109, tá vendo? Tá aqui. Mas, suponhamos, eu vou pegar ela aqui, ó. Vou pegar o robô. Eu vou explicar já como que faz, tá? Em versão 109, beleza. Então, suponhamos que o robô esteja, por exemplo, colado aqui, né? Ó, numa pastinha, você recebeu a pastinha. E aí, esse é o arquivo do MetaTrader 5. Esse aqui é o executável do robô. O que é o executável? É o que faz executar todos os códigos, toda a programação, parte interna do desenvolvimento, tá aqui. Ele é compilado e gerado um arquivo, tá bom? Esse arquivo, o que a gente faz? A gente copia ele, né? Então, eu vou copiar ele. Vou abrir o MetaTrader 5, né? Aqui tá aberto. E como que eu vou fazer pra inserir ele? Eu vou em arquivos, abrir pasta de dados. Vai abrir essa pasta aqui. Eu vou em mql5, tá vendo? Expert. E aqui eu colo ele. Eu não vou colar porque o meu já tá aqui, beleza? Feito isso, a gente exclui, né? E claro, se você... Cada robô tem um parâmetro, né? Por exemplo, você que é cliente... Essa é a minha versão original. Ela é um código aberto. Mas você que é cliente, recebe uma versão pra clientes. A versão pra clientes, de repente, você precisa fazer mais um passo pra poder liberar na sua conta. De repente, salvar numa pasta como o Files, entendeu? Então, talvez tem que fazer um passo a mais. Mas isso aí, a pessoa que tá te vendendo um robô, ela vai te ensinar a fazer a instalação. Exato. Esse é o primeiro passo pra quem tem um código aberto do robô, beleza? Então, feito isso, o que que ele... Ele apareceu aqui, né? Você provavelmente não vai aparecer porque você acabou de salvar o arquivo. Você tem que vir nessa pasta aqui, ó, navegador. Se não tiver exibindo, você vem exibir. E aqui, navegador. Ou apertar Ctrl N. Aí você vem nessa parte de consultor expert. Clica no botão direito. Executar. Beleza? Feito isso, né? Você vai vir em botão direito e atualizar. Botão direito, atualizar. Executar aqui. Consultor expert. Atualizar. Clica no botãozinho de mais. Ele vai aqui abrir pra você. O que que você vai fazer? Você vem em cima do robô. Clica com o botão direito e clica em teste. Pronto. Ele vai abrir essa página aqui, ó. Pra você. Você pode pegar e arrastar aqui pra cima e deixar tudo assim. Ok? Ele abriu essa parte aqui. É aqui que a gente faz o quê? A configuração do nosso robô. Geralmente, quando a pessoa te manda o robô, ela te manda um outro arquivo, que é o quê? O executável dele. É as configurações. É as configurações. Ou os setups. Seja lá o que você queira chamar. Né? E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a primeira etapa. Primeira etapa é o seguinte, igual no meu robô. Eu vou rodar a moeda ao DECAD. Lembrando que pra rodar a moeda ao DECAD, você precisa o quê? Estar com as moedas aqui. Aqui na observação de mercado, caso não esteja aparecendo, você vem em Exibir, né? E Observação de Mercado ou Ctrl M. E aí você clica com o botão direito aqui, ó. E coloca Mostrar Tudo. Que ele vai mostrar todos os ativos disponíveis na tua corretora. Tá ok? Então vamos lá. Feito isso, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui e escrever a UDECAD. A UD, ele já vai puxar aqui. CAD. Se você não tiver feito esse processo anterior que eu expliquei, não vai aparecer aqui. Beleza? O meu robô, ele roda em M15 e H1. Eu vou rodar ele em M15 pra mostrar pra você que é mais rápido, tá bom? Qual que é o cenário que eu quero rodar? Eu quero rodar o último ano. Ah não, eu quero rodar um período personalizado, desde 2020. Entendeu? Aí eu que configuro isso daqui. Tá bom? Posso deixar desde 2020. Posso. Ah, vou colocar esse ano que é pra ser mais rápido aqui e a gente não perder tempo. Beleza? Vamos lá. Agora aqui, pra frente. Isso aqui é quando a gente vai fazer otimização. Então sempre deixa não. Na parte de otimização, eu vou mostrar pra você como que faz isso. Latência. Deixa sempre sem ou aleatório. O que é latência? É o spread. Quando a gente entra numa operação, o atraso, vamos dizer, o atraso da operação quando você clica pra enviar a ordem pra corretora. Então pode deixar latência aleatória ou sem. Em média, eu deixo sem aí pra padronizar. Tá bom? Modelagem. É aqui que entra um grande passo, um grande segredo que ninguém te conta. Muita gente compra robô e não entende disso daqui. Isso aqui, pessoal, é primordial pra você não ser enganado. Por quê? Porque tem robôs que são desenvolvidos de uma maneira muito minuciosa. Ela precisa pegar exatamente o preço da operação. Entendeu? Tem robôs que é desenvolvido com entrada somente na abertura do próximo candle. E quando ele sai, também ele só sai na abertura, na máxima ou na mínima do candle. O que significa isso? Eu vou explicar aqui o que é um robô cada tique. Um robô cada tique, de modelagem cada tique, ele precisa entrar no ponto exato. Imagine aqui que tem um ponto de entrada e ele coloca uma ordem aqui. E essa ordem precisa ser executada exatamente aqui nessa linha. Por exemplo, uma compra. Entendeu? Então, o robô cada tique é aquele robô, por exemplo, um scalper. É aquele robô que precisa ser executado no ponto exato. Porque a gente pega poucos pontos, trade rápido, de 150, 100 pontos. Então, ele não consegue identificar, caso seja um robô OHLC, que eu vou explicar para você o que é. Então, sim, para você ser seguro, se você está testando um robô, vai no cada tique. Ele é mais demorado, mas é o mais certo. Ele realmente mostra o resultado correto. E muita gente vende um robô, por exemplo, que ele é desenvolvido apenas para cada tique. E esse robô não foi vendido em uma otimização OHLC. Ele vai dar uma curva linda de capital. Mas ele é um resultado mentiroso. Então, para você não ser enganado, sempre que você for testar um robô, use cada tique. Ele demora mais. Eu já vou falar para você que o meu é validado em OHLC. Ele é um outro tipo de otimização. O que é outro tipo de otimização? Ele é assim, ele é desenvolvido com base... Aqui tem um candle. Imagina que aqui tem um candle. O meu robô é desenvolvido com base em entradas e saídas na abertura do preço, ou no fechamento do preço, ou na mínima do preço, ou na máxima do preço. E não no ponto exato. Quando o robô é desenvolvido para entrar... A gente pega, por exemplo, 50 pontos. Então, tem que ser execução correta. Não pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. É um robô que você tem que rodar em cada tique. Ah, não. É um robô que ele é desenvolvido em OHLC. Ele pega abertura, máxima, mínimo e fechamento do candle nas entradas dele, com base no indicador. Por exemplo, o que seria um robô de cada tique rodando nessa linha? Significa que o mercado veio, por exemplo, aqui caindo. Ó, ele veio caindo, né? E aqui onde ele vai fazer a entrada... Onde ele faz essa entrada? Na primeira ordem mais próxima do preço. No caso aqui, ele abriria essa ordem aqui. Ele abriu, por exemplo, uma compra aqui nessa região. Percebe a diferença? Um robô cada tique abre em cima da linha. Um robô OHLC, ele abre aqui. Mas, para isso, a programação precisa ser com base em OHLC. Então, para você não ser enganado, de maneira alguma, faz a otimização aqui. Demora mais, muito mais. Mas é certo. O meu robô, eu sei, porque a gente que mandou... Eu que tenho meu programador e tudo. Eu desenvolvi ele em um OHLC. Porque o OHLC, ele é muito mais rápido para validar, né? Já esse outro robô meu aqui, que eu mostrei o resultado para você. Já no caso, esse daqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é cada tique. Porque ele entra aqui na linha, ó. Tá vendo? Ele faz entradas aqui nessa região. Inclusive, foi mais um pouco de dinheiro, ó. R$1.800 e pouco. Nem tinha visto. R$1.000 aqui. Tá vendo? Então, ele faz em cima... Se ele faz em cima da linha, a gente precisa do quê? De um robô que opera certíssimo. Não pode falhar. As entradas. Ele tem que ser tique a tique. O que é tique a tique? É preço após preço. Todo patamar de preço, ele identifica nesse caso. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. O meu robô, ele é desenvolvido em OHLC. E eu posso provar para você que o resultado é basicamente o mesmo, né? Quando você faz, por exemplo, uma otimização assim, ó. Tá vendo? Aqui está em cada tique. Tá vendo? Deu 619, 746. Agora, eu vou dar uma otimização em OHLC só para você ver, né? Deu 619, 700 e pouquinho, né? Então, você vai ver que não vai mudar praticamente nada. Ó, OHLC. Rapidinho. Ele vai fazer uma curva aqui. E vamos olhar o resultado. Ó, 618, viu? 619 para 618 é 1 real de diferença. Para 740. Não deu quase nada de diferença. Então, esse é um robô que a gente pode olhar ele com base em OHLC. Por quê? Porque ele é otimizado com base em OHLC. Entendeu? Então, essa é uma diferença assim que vocês já tem que, de cara, entender. Não deixa ninguém te enganar por isso. Tá bom? Ninguém. Ninguém. Agora, esse cada tique em base real, tranquilo. Esse aqui também, eu tenho um robô que ele é apenas na abertura do preço. Ele valida bem também, entendeu? Então, isso daqui, ó. O que vocês têm que aprender é cada tique e OHLC. Quando você for comprar um robô ou alguma coisa do tipo, você pergunta. Seu robô é com base em quê? A modelagem. Cada tique ou OHLC? Se ele falar OHLC, mesmo assim, testa em cada tique. Por quê? Porque ele pode estar te burlando alguma coisa, né? Só pode estar te burlando para querer te vender. Bom, e talvez o cara nem saiba. Se ele nem souber, meu, aí já sai fora desse robô. Bom, então, não caia em furada. Primeira coisa é isso. Então, vocês viram que eu provei para vocês que OHLC e cada tique no meu não muda praticamente nada. Uma coisinha ou outra, pessoal, praticamente sempre muda, tá? Mas, tipo, centavos, reais, ou numa otimização de 10 anos, se mudar um pouquinho, sei lá, 5% de diferença, isso seria uma margem de segurança, tá? 100% e 100% é impossível. A ferramenta não é tão precisa ainda, tá bom? Então, a gente vai deixar o meu OHLC para facilitar aqui e acelerar o processo dos nossos testes. E aqui é o depósito, né? Então, o depósito é uma forma de você olhar com quanto você quer começar. Por exemplo, esse robô é um robô que é em conta ProCente. Então, por exemplo, se eu quero entrar com 100 dólares numa conta ProCente, é 100 vezes 10. Então, seria 10 mil dólares. Então, 100 mil seria 10 mil dólares. Isso aqui é o equivalente a 100 dólares numa conta ProCente, tá bom? Dólar, tá bom? Moeda. Se o seu robô é de mini índice, você coloca aqui BRL, maiúsculo, tá bom? BRL, tá bom? Mas, no nosso caso, é USD. Não pode esquecer isso aqui, porque isso aqui, senão o robô nem roda. Alavancagem. Meus robôs de mini índice, ele é 1 para 1. Os robôs do Forex, ele é 1 para 500, usando lá na RoboForex, beleza? Aqui é a parte de otimização, a gente vai falar mais na frente, né? E aqui é o modo visual. O que é o modo visual? Caso você queira ver o seu robô operando, entendeu? Então, se eu clico aqui e clico em Play, quer ver? Ele vai aparecer o robô operando aqui, ó. O último ano. Tá vendo? Fez uma entrada, tá bom? Aqui, ó, coloquei o painel para rodar, né? O painel, ele mostra o resultado, assim, em si. Peraí que ele não está mostrando. Deixa eu ver o que é aqui. Talvez isso aqui, como eu não uso muito esse backtest aqui, eu acabo que eu nem vejo. Isso aqui precisa estar falando para o meu programador, porque eu acho que não está funcionando aqui o painelzinho. Mas, enfim, vamos colocar aqui ele sem, para não mostrar o painel. Ok, a gente só vai ver ele operando mesmo, tá? Vou colocar um pouquinho mais lento. Ok. Olha lá, ele entrou em uma operação, tá vendo? Está em uma operação, estão perdendo 56 aí. Está vendo? Ele fez o trade dele, tá bom? Olha lá, pronto. Beleza. Operando aí, está vendo? Então, esse é o robô operando aqui com base em um HLC. Está vendo? Esse é um dos meus robôs, inclusive. Não é o melhor, tá bom? Não é a melhor configuração, mas ela é a mais rápida para a gente dar aula. Então, olha aí, ó. Ele fez 740 dólares aí no caso, né? Seria 0,7%, né? Não, 7%, 7,4% do lucro. Não é um robô agressivo, não é um robô mais tranquilo, tá bom? Se eu quiser deixar ele agressivo, eu tenho como também, tá bom? Então, isso aqui, para fazer o backtest, é isso daqui. Você vai pegar o quê? Você vai vir depois aqui na parte de configuração, né? E a pessoa, se ela mandar um setup para você, por exemplo, eu quero operar com o setup do próprio robô ali, que a pessoa mandou para você. Como que você vai inserir um setup aqui? Você clica com o botão direito, vai em abrir. Aí, onde ele te mandou o setup, igual aqui, ó. Isso aqui seria um teste, né? Que eu fiz aqui. Ele seria essa configuração nossa aqui, que a gente está rodando. Aí, eu venho aqui, dou iniciar. Ele vai rodar essa configuração que eu coloquei. Se existir uma configuração diferente, vai fazer a mesma coisa, né? Por exemplo, ah, tem uma outra configuração diferente. Ele mandou dois setups para mim. Você vai fazer a mesma coisa. Vem aqui, clica com o botão direito, abrir, né? Vai lá, seleciona, procura, né? Tem que ser aqui, ó, ponto set. Clica duas vezes em cima, ele vai gerar o próximo setup. Beleza? Aqui, eu vou colocar um cenário maior, 2020, para a gente poder testar, né? E eu vou te falar para vocês ali aqueles detalhinhos ali. Vamos lá. Coloquei aqui, né? Deixei como não visual. Vamos ver a curva. Essa aqui, ele vai gerando essa curva de capital. Se você tem um computador com configuração boa, é até rápido. Se você tem um computador com uma configuração mais inferior, aí ele demora um pouco mais, tá? Tá? Beleza, ele finalizou aqui para nós, né? Foi muito rápido. A gente vem aqui, ó, tá vendo? Teste de volta. Back test. Aqui, ele me mostrou os piores e melhores cenários, o que aconteceu, e a gente vai analisar aqui agora com carinho, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto que eu olho, né? Isso aqui. O maior rebaixamento que teve no pior cenário, né? Esse foi o pior cenário desde 2020. Porém, a gente não tem que olhar o financeiro. A gente tem que olhar a porcentagem. Porque muitas vezes pode acontecer, você fala, poxa, mas você colocou 10 mil e ele perdeu 12, então ele quebrou. Não. Isso aqui significa que esses 12 mil foi 22% do capital naquele momento. Não significa que ele perdeu 12 mil, que você perderia o teu investimento, tá bom? Isso aqui já é a primeira premissa aí que você tem que ficar guardado em você. Por quê? Porque isso aqui, ó, é o que mostra a realidade. Porém, isso daqui é o que mostra a certeza de que, pô, vale a pena. Porque o pior cenário desde 2020 foi de 22%, tá bom? Independente do capital. Porém, o meu robô, ele tem uma inteligência que ele pode medir isso aqui mesmo certinho, porque ele pega o saldo e faz meio que um juro sobre juro. É por isso que a gente vê uma curva tão acentuada no caso desse robô, tá bom? Então, eu estou testando 2020 até 2023. São três anos aí, né? Três anos e meio, mais ou menos, tá bom? Agora, vamos lá. Segunda coisa que eu olho no backtest. O lucro. A gente tem que olhar o lucro. Por quê? Porque o lucro é o que está falando, poxa, eu arrisquei, por exemplo, fiquei num pior cenário de 12, né? Que foi 22%, mas eu ganhei 65. Vale muito a pena isso daqui. Beleza? Agora, vamos lá. Qual que é o próximo passo que eu olho? Essas duas coisas aqui. O fator de lucro e o fator de recuperação. Um fator de lucro bom, acima de 1,2, já é bom. Foi até onde eu entendi e aprendi, tá, pessoal? Como pessoas que desenvolvem robô para fundo. Significa que ele se recupera, né? Para cada, por exemplo, 1 real de prejuízo, ele ganha 2. É basicamente isso, um fator de lucro. O fator de recuperação é a capacidade do robô de se recuperar. Então, 5,22, num cenário que teve guerra da Ucrânia, que teve Covid-19, etc., é muito bom também, tá? Um fator de lucro ruim é 2, 2,5, 3. Tipo assim, eu já nem olho muito, sabe? Eu, pelo menos, tenho que bater 4,5, 5. Bom, eu tenho robôs aqui. Por exemplo, meu robô de mini índice, ele chega a dar 9,10 de fator de recuperação. Ele é muito bom mesmo, né? Então, esses fatores de recuperação, qual que é o mínimo que você recomenda? Eu recomendo o mínimo, assim, ó, se você gostar da estratégia e ter confiança de que, pô, não, está dando um fator ruim, mas ele eu gosto. 3,5, tá? Pelo menos. E um fator de lucro, né? Pelo menos, assim, ó, vamos olhar aí para 1,2, tá? 1,2. É o recomendado do mínimo, tá bom? Então, outra coisa que a gente olha, eu olho muito isso daqui, o total de negociação, né? Mas eu que gosto de ver o robô operando meio que sempre, né? Eu tenho robôs aqui, pessoal, que tem um lucro absurdo. Só que ele roda, meu, a cada dois meses, ele faz um trade. Ele é realmente sniper, né? Então, isso para mim não faz sentido. Agora, esse aqui já fez sentido, porque desde 2020, ele fez 934 trades. Pô, tá bom, né? Tá um lucro, tá uma quantidade boa, beleza? Então, no total de negociação também você tem que olhar, tá? Posições vendidas, né? E posições compradas, eu não olho isso daqui, pouco importa isso daqui. Mas isso daqui é uma coisa que eu olho até que bastante. Não tanto, mas realmente não é uma coisa que eu tomo minha decisão em cima disso. Mas eu gosto de olhar, que é o quê? Ó, o maior lucro da negociação foi 4 mil. E a maior perda foi 1.500. Isso é a maior, tá? Não dá para tirar como base. O que a gente tem que tirar como base? Essa informação aqui. Tá bom? Lucro médio e perda média. Então, a gente vê que é meio que parecido, você está vendo? É por isso que o fator de recuperação é 2. Porque ele meio que pega daqui essa informação. Lucro da negociação, a média, 1.193. E a média de perda, 211. Porém, ele tem uma assertividade alta. Entendeu? Ó, 69% dos trades no lucro. Tá bom? Então, aqui a gente tem outras informações como o máximo de ganhos consecutivos. Foi 18. O máximo de perdas foi 4. Isso é legal. Ainda mais para quem opera manual e tem esses dados. Imagina que você... Pô, você sabe que o máximo de perdas que você teve nesses últimos anos foi 4. Então, no quinto trade, você pode entrar com mais capital. Entendeu? Então, tem todos esses macetes aí que seria assunto para um outro vídeo. Tá bom? E a média de ganhos aqui, 4 trades consecutivos. E a média de perda é 2. Tá bom? Então, essas informações, eu acho relevante. Outras informações relevantes. Isso daqui, pessoal. Eu olho isso daqui porque isso me mostra se todos os meses a gente está lucrando. Com base nisso daqui, eu tomo minha decisão também, tá? Imagina que, por exemplo, eu ganhei dinheiro só um mês. E o resto dos meses foi negativo. E depois eu ganhei mais um mês aqui. E depois foi negativo. Não. É um pouco grande. Porque emocionalmente isso não é saudável para mim. Entendeu? Então, isso daqui também é uma outra coisa que eu olho. Beleza? Vocês podem também prestar atenção nisso daqui. Isso daqui também nos mostra uma informação bem relevante. Que é o lucros e perdas por semana. Por exemplo, imagina que isso aqui está ao contrário. Né? Está uma... Aqui está uma... Está uma linha vermelha acima, né? Da linha azul. E aqui também, por exemplo, né? Vamos lá. Significa que de terça e quarta-feira o robô é ruim. Então, se você programa, você pode programar o teu robô para não rodar de terça e nem de quarta. Tipo isso, entendeu? Mas aqui não. No nosso caso, todos os dias são bons. Beleza? Então, outra coisa que você pode analisar é por hora. Lucros e perdas por hora. Isso aqui você vai otimizando tudo. São tudo coisas que você tem que gostar de analisar. Por hora. Pô, eu sei que, olha aqui, está vendo? Da meia-noite até quatro horas da manhã, faz muitos trades não. Mas às cinco já fica legal. Aí às seis, às sete ele já dá uma baixada. Mas o período nobre mesmo, que eu vou chamar de período nobre, seria das cinco da manhã até às dezessete. Esse é o nosso período nobre. Aqui, nem tanto. Então, eu posso alterar no meu robô o horário de operações. Porque ele roda 24 horas. Esse aqui é um robô de Forex, né? Então, eu já sei. Olha, essa informação está me passando. Aí eu vou lá e rodo uma otimização alterando as configurações de horário. Entendeu? Então, por exemplo, eu sei que de tal hora até tal hora eu vou poder negociar. De tal hora até tal hora é ruim. Meu robô não é muito bom. Tá bom? Então, isso daqui também são informações relevantes. Tá? E está aqui em cima, nada relevante para mim. Tá bom? Se ele está falando por mês. Se ele está falando por entradas por semana. O limite de entradas por semana. A quantidade, né? Então, não faz sentido aqui, não. Mas essas informações de baixo que eu passei, para mim, faz total sentido. Outra coisa também, que eu até esqueci de dizer. A gente olhar sempre a qualidade do histórico. Um qualidade do histórico bom, acima de 85%, já está legal. Se você ver que a qualidade do histórico da pessoa que está te vendendo é ruim, já toma cuidado também. Por quê? Porque isso aqui pode dar interferência. Pode ser um resultado mentiroso. Pode ser aquele famoso overfit. Aí ele te mostra uma curva de capital linda. Olha aqui. Quem que não compraria esse robô? Isso que eu não vendo, hein? Esses robôs são robôs para investidores. São robôs mais caros, entendeu? Cara, são pouquíssimas pessoas que têm acesso aos meus robôs. Quem quiser, entra no copy. Por quê? Porque não compensa eu ficar vendendo. É melhor eu alugar o meu serviço do que vender. Isso é estratégia de pessoas que querem empreender. Se eu for vender um robô mais caro, entendeu? Então, tem pessoas que têm? Tem pessoas que têm. Pô, ele é um robô mais caro. Tá bom? Então, pessoal, isso daí são coisas relevantes, de extrema relevância para mim, na parte de otimização. Tá bom? Na parte, perdão, de testar uma estratégia. Por aqui, apenas por aqui, você já consegue driblar muitas coisas mentirosas que tem na internet. Mas muitas mesmo. Nossa, é... Nossa, é extrema, extrema. Tanto de coisa que eu vejo é que eu não vou sair condenando estratégia de terceiro. De repente, a pessoa também não sabe, ela não estudou, entendeu? Não dá para condenar o desenvolvedor. Quem está te vendendo, de repente. Mas você pode, de repente, dar um toque. Eu nunca fiz isso, não, tá? Eu só vejo uma estratégia ali. Já testei, né? A gente sempre vai testando estratégia de terceiros ali. Mas eu... Na maioria é overfit, tá? Na grande maioria é tudo overfitada. O que é um overfit? É um resultado mentiroso. Tá legal? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, o conteúdo foi bom, isso aqui vão ser coisas que eu vou prolongar e muito. De repente, a gente pode entrar em assunto de cada um desses, né? O que é um fator de lucro a fundo? Como analisar ele? O tanto que ele é bom? Muitas vezes, um fator de lucro bom para swing, que é o fazendeiro, né? Não é um fator de lucro bom para o caçador, entendeu? Que eu expliquei nas aulas anteriores. Tem isso também. De repente, um fator de recuperação bom para day trade, que é o caçador, não é 5.2, é acima de 7. Os meus robôs de day trade, que é os caçadores mesmo, é tudo acima de 7. Eu não permito isso. Menos do que... Até pode ter um ou outro ali, que é uma estratégia de stand-by que a gente deixa, né? Mas não faz sentido para mim eu olhar isso, por exemplo, deixar um robô com um fator de lucro 4, 5, ainda mais para o day trade. Num longuíssimo espaço de tempo, desde 2010 eu estou otimizando o meu robô, eu tenho dados, um fator de recuperação de 5 não é ruim. Mas num curto espaço de tempo, um fator de recuperação de 5 é ruim. Tem isso também, né? Poxa, você está olhando dados de quanto tempo? Está olhando dados de 13 anos, desde 2010. Qual que é o fator de recuperação? 5. Porra, está ótimo. Por quê? Nossa, em 13 anos ele manteve um fator de recuperação bom. E um fator de lucro bom? Pô, por exemplo, em um mês ele vai dar um fator de recuperação. Mas se você rodar esse robô em 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele vai dar outro fator de lucro. É tudo coisas assim que você vai vivenciando, né? Que numa aula apenas a gente não consegue passar tudo para você. Mas se você quer entrar por esse mundo, eu aconselho realmente estudar, tá? Isso aqui é uma coisa que dá muito trabalho. Pouquíssimas pessoas ensinam, né? Quem ensina não cobra barato. Onde eu estudei, eu paguei uma nota para aprender. Mas, ainda assim, tem pessoas que de repente gostam. Eu gosto muito desse assunto, mas não ao ponto de ficar vendendo cursinho, não, tá? Porque é um trampo. É um trampo e mesmo assim, mesmo tendo dados, ainda pode estar errado. É igual uma empresa ali, quando você vai começar ela e você quer, por exemplo, ter dados, né? Nem sempre os dados são... Pode ser que mude. Eu sei porque existe uma coisa que se chama WFA. Eu tenho um amigo meu que mora em Balneário e que ele constrói posto de gasolina, ponto de combustível, né? O WFA é um work for de análise. Eu faço isso nos robôs. Porém, tem pessoas que fazem, por exemplo, um McDonald's faz um WFA. E o meu amigo faz WFA. O que é WFA? É você pegar todos os dados para otimizar. Então, ele tem noção de tudo. Ele sabe, por exemplo, se ele vai abrir um ponto de referência lá na cidade, ele quer abrir um ponto de combustível lá. Ele tem todos os dados. Ele sabe quantas pessoas passam ali por dia de carro, quantas pessoas passam de moto, quantas pessoas passam a pé para saber se vale a pena por uma conveniência ou não. Ele tem tudo. Exatamente tudo que você perguntar para ele dentro de um espaço de tempo, ele deixa uma pessoa contando, para você ter ideia. Eu tenho uma pessoa que é amigo também, né? Que trabalha para ele e que fica contando. Passou hoje X carros, na parte da manhã foi X, foi X motos, X pessoas a pé. Ele tem um negocinho que ele vai apertando e vai somando tudo, entendeu? Então, ele fica sentado ali na frente e vai olhando. Isso é um WFA, um Work Forge Análise. Pesquisem sobre isso também, muito interessante. WFA para robô de investimentos. Aí você vai entender bastante coisa, tá legal? Então, pessoal, é isso daqui. Eu vou passar muito conteúdo sobre isso aqui no canal. Bom, então, meu, se inscreva, ativa as notificações para você não perder, porque realmente isso aqui são coisas que as pessoas cobrariam uma nota para te ensinar, viu? Uma nota mesmo. O que eu passei aqui para vocês hoje, eu paguei caro para aprender. Mas, eu prefiro ensinar e você aprender aí, porque de repente você até vira um cliente meu, você aprende a otimizar e até me ajuda, né? Por que não? Pô, otimizei isso aqui e deu uma configuração diferente. Tem clientes meus que fazem isso, para vocês terem ideia, né? Ajuda eu otimizar. Um resultado melhor lá com o robô, mas ele melhorou tal coisa, aí eu vou lá e confiro. Ah, não, realmente faz sentido o que você colocou. E põe para rodar, por que não, né? Dá para... É igual o famoso ditado, né? Nem todo mundo é tão rico que não precisa de nada e nem todo mundo é tão pobre que não tenha nada para doar. Então, vamos se ajudar aí, tá bem? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O conteúdo dele é extenso mesmo. Daqui para frente vai ter bastante conteúdo extenso, mas se faz necessário aí, tá bom? Então, deixe seu comentário, deixe as notificações ativadas para você não perder nenhum conteúdo desse assunto, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.